Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero apresentar para vocês o The Balls. The Balls são umas bolas de treinamento que estão revolucionando o mundo da seduca. E eu quero apresentar hoje para vocês quem desenvolveu elas, que foi o Chris Henry, da Chris Henry Sports. E como é que ela funciona, ok? Antes de apresentar para vocês, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Deixe seu comentário aí, se você gostou ou não do vídeo, deixe seu like, compartilhe também, para que a gente fique melhor posicionado no YouTube, tá bom? Agora eu vou falar para vocês um pouco do Chris Henry, que foi o inventor dessas bolas, o The Balls. Ele é um treinador renomado no mundo da seducação, ele treinou nada mais, nada menos do que o Steven Henry, que é sete vezes campeão mundial. Atualmente, ele treinou o Shao Muff, veio também o Peter Eppel. Tive a honra de fazer vários treinamentos com ele, ele foi um dos meus primeiros professores na seduca. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês dessa invenção que tem me ajudado bastante, e ajudado muitos jogadores como o Shao Muff, o Alicard e outros jogadores renomados no mundo da seduca. Agora, pessoal, vamos falar sobre o The Balls. Essa bola branca aqui, que é o Kill Ball, tem dezessete gramas. Já a bola branca normal tem cento e quarenta e dois gramas. Então, você já aplinha aí a diferença de gramatura. Vou explicar em alguns instantes para que essa diferença serve. Já a bola vermelha tem quinze gramas. Agora eu vou demonstrar para vocês a funcionabilidade do The Balls. Eu vou tentar encaçapar a bola branca na caçapa do meio, certo? Tentar bater no centro da bola branca, que é uma distância média, né? Uma distância curta, relativamente curta, fácil, né? Para que não tenha muito desvio da bola. A funcionabilidade dessa bola aqui é treinar você, treinar o seu cérebro, reprogramar o seu cérebro a bater no centro da bola branca. Muitas vezes a nossa dificuldade é que a gente mira aqui em cima, correto, no centro. A gente sabe onde é que vai bater na bola branca, que é no centro. Mas quando a gente baixa e realmente taca, a gente não baixa no centro. A gente bate ou no lado esquerdo ou no lado direito. Então, essa bola serve para ajustar a sua mira. Agora, eu vou tentar bater no centro da bola branca e encaçapar a bola branca, o Key Wall, o The Balls, em meio. Vocês podem observar que eu errei a bola do lado esquerdo, o bico esquerdo da caçapa. Agora, eu tenho que analisar por que aconteceu isso aí. Provavelmente, foi porque eu coloquei o efeito do lado direito da bola branca. Automaticamente, a bola branca é enviada para o lado esquerdo. Então, agora eu tenho que corrigir isso aí. E o The Balls vai me ajudar a fazer isso. Colocando um pouco de efeito do lado esquerdo da bola branca. Certo? Se eu coloquei efeito do lado direito e ela foi para o lado esquerdo, agora, automaticamente, eu vou colocar do lado esquerdo. Primeiro, a gente deixa a bola branca aqui, ó, parar. Pode observar que ela está uma movimentadazinha. Deixa a bola parar. Posiciono. Vou virar para o efeito do lado esquerdo. Uma bola mais curta, mas, mesmo assim, você vê que ela ainda foi um pouquinho para o lado direito. Certo? Então, a gente vai corrigindo e reprogramando o cérebro e também aumentando o grau de dificuldade. Agora, a gente vai aumentar a dificuldade. Vou colocar o The Balls ali no ponto da amarela e vou tentar encaçapar aqui nessa caçapa longa. Essa tacada, vocês podem observar que eu coloquei efeito do lado esquerdo. Automaticamente, a branca foi para o lado direito. Agora, eu vou tentar corrigir, certo? Colocando um pouco de efeito do lado direito da bola branca, certo? Não é muito efeito. Só um pouco de efeito. Isso aí vai corrigir e, provavelmente, ela vai... Vou bater no centro da bola branca e, provavelmente, ela vai encaçapar. Agora, eu vou explicar para vocês todo esse exercício aqui. Primeira tacada, eu coloquei efeito do lado esquerdo, sem querer, pensando que estava mirando do lado direito. Desculpa, pensando que estava mirando no centro. E a bola foi para o lado direito, certo? Segunda tacada, como eu observei que tinha colocado efeito do lado esquerdo, não era o centro. Eu coloquei um pouco de efeito do lado direito. Consequentemente, eu corrigi a tacada e a bola foi para o centro. O que acontece aqui? O meu cérebro está pensando que o centro é do lado esquerdo. Então, toda tacada, eu tenho que mirar com um pouquinho de efeito do lado direito da bola branca para reprogramar o meu cérebro. Se eu mirar com efeito do lado direito, um pouco de efeito do lado direito, eu vou estar batendo no centro da bola branca e, consequentemente, reprogramando o meu cérebro. Agora, eu vou explicar outro exercício para vocês, demonstrando o devolve. O objetivo aqui é que eu encaçape a bola vermelha com a bola branca, o devolve, que pesa 17 gramas. A bola branca, em caçapa vermelha, volta e bate na ponta do meu tato. Se eu conseguir isso, então eu parti do centro da bola branca. Vamos fazer esse teste agora. Vocês podem observar que, nessa tacada, a bola vermelha atingiu o pico esquerdo, certo? E a bola branca foi para o lado direito. O que é que eu tenho aqui? Eu coloquei efeito do lado esquerdo, consequentemente, eu atingi a bola vermelha do lado direito dela. A bola branca foi para o lado direito e a vermelha foi para o lado esquerdo. O que é que eu tenho que fazer para corrigir agora? Analisando isso aí. Como eu coloquei efeito do lado esquerdo, eu tenho que virar levemente para o lado direito para corrigir. E, consequentemente, encaçapar a bola vermelha e a branca voltar e bater na ponta do taco. Vocês podem observar que agora eu consegui corrigir e reprogramar o meu cérebro e bater no centro da bola branca. Consequentemente, eu consegui encaçapar a bola vermelha e a branca voltou e bater na ponta do taco. Agora eu vou demonstrar para vocês o The Balls, bola vermelha, bola alta, certo? Tem 15 gramas contra 142 gramas do lado normal. Só que agora eu vou utilizar a bola branca normal, de 142 gramas. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é que a gente encaçapar o The Balls vermelha, a branca, na mesma caçapa, certo? E veja a trajetória da bola. Se você conseguir encaçapar as duas na mesma caçapa, então, automaticamente, você está alinhado e batendo onde você quer. Se você não encaçapar, se encaçapar só a branca, desculpa, se você só encaçapar a branca, consequentemente, a bola aqui, o ball vai para o outro lado, o The Balls vai para o outro lado, a direita ou a esquerda. Então, você vai ter que fazer algum ajuste aí na sua mira antes da tacada. Vocês observaram que na tacada que eu acabei de executar, a bola vermelha, The Balls, foi para o lado direito do bicho e a bola branca foi para o lado esquerdo. Isso aí foi devido à minha mira. Eu virei do lado esquerdo da bola branca, da bola álcool, certo? Eu virei do lado esquerdo, desculpa. Consequentemente, errei do lado direito. O que é que eu tenho que fazer agora para corrigir? Esse é o grande segredo dessas bolas de treinamento. O que é que você deve fazer para corrigir? Normalmente, a gente dá uma tacada, dá uma puxada da maneira que a gente não quer e não corrige. Então, a partir do momento que você corrige isso aí, você tem mais chances de elevar o seu nível e melhorar o seu jogo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou mirar do lado direito da bola vermelha, certo? Sem respeito nenhum, lateral na bola branca, certo? E vou ver o que é que acontece. Vocês observaram que eu corrigi a mira e, consequentemente, consegui encaçapar tanto a bola branca quanto a bola álcool, a vermelha, que eu devolso. Você pode estar se perguntando, mas, Hitler, essa jogada é fácil, jogada no meio da mesa. Essa jogada aí pode ser utilizada para quem está iniciando ou também para o nível avançado. Se você conseguir exercitar, então você passa para outro nível de exercício. Você aumenta a distância. Coloca a bola vermelha aqui no ponto da azul e a branca aqui, no semicírculo aqui perto dele. E tenta encaçapar uma jogada de longa distância. Se você conseguir encaçapar, então você está batendo no centro da bola branca e virando no centro também da bola álcool. Se você não conseguir, vai tentar ajustar isso aí. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, falando sobre o Debalso. Se você quiser saber mais informações, deixe seu comentário aí que a gente vai estar respondendo. Também, se você quiser saber como adquirir esse produto, entre em contato com a gente que a gente vai estar fornecendo mais informações para vocês. Nós somos os representantes de Debalso aqui no Brasil. Lembre-se, pessoal, da Tixi Nuca, Semão Que Esporte. Até o próximo vídeo.